Fala loucos, louquinhos, mais uma vez na área, vou mostrar pra vocês aqui um jogo de chave que eu comprei, rapaz, chave de catraca, eu tava procurando esse jogo há um tempão, ó Você de um lado você aperta, mas é tudo, você é catraca, ó E do outro lado você afrouxa Um espetáculo, vale muito a pena, eu achei bem baratinho na Shopee Vou botar o link na bios e na descrição Mas com certeza, cara, poupa muito trabalho, principalmente em lugares de pouco espaço Que você não tem espaço pra ficar colocando e retirando a chave Ele poupa bastante trabalho E não é chave pra apertar, isso daqui é pra você afrouxar ou encostar o parafuso ou a porca Pra na hora do aperto você apertar com a de boca, que aí sim é aquela chave que aguenta aperto, tá? Então fica aí a dica do manuseio De um lado você aperta, do outro você afrouxa, é só virar o lado da chave Valeu? Não esquece de se inscrever Um abraço